Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Trazendo mais um produto exclusivo, mais novidades aqui no nosso canal do YouTube e em nossa loja virtual. Você sabe que o nosso site é focado sempre em produtos exclusivos, em novidades, e hoje estamos trazendo aqui um pacote com cédulas de vários países pra você que é colecionador, pra você que gosta de novidades, pra você que quer impressionar os seus amigos aí, né, tendo na sua carteira dinheiro de vários países aí pra você brincar. Aproveitando, já vai deixando o seu like, já vai deixando o seu joinha aí, se inscrevendo em nosso canal, tá bom? Se inscreve. Lembrando que em breve a gente vai estar fazendo alguns sorteios de alguns produtos aí da nossa loja, então vale muito a pena você se inscrever, você não perde nada, tá bom? Se inscreve, que em breve a gente vai estar fazendo sorteios aqui em nosso canal do YouTube, beleza? Também, se possível, segue aí as nossas redes sociais. Lembrando outra coisa, que você comprando em nosso site, geralmente você tem frete grátis aí pra todo o Brasil. Vou trazer pra vocês aqui, apresentar um pacote com cédulas de vários e vários e vários países. Olha, que legal, né? Vou apresentar pra vocês aqui, cédulas exclusivas aí de vários países. Lembrando que são cédulas não originais, né? São cédulas cópias, mas que tem aí uma boa qualidade e realmente parece bastante, olha só. Tem até um cheirinho, o papel também é de cédula. Olha, muito legal pra você colocar na sua carteira, pra você brincar aí com seus amigos, de repente você chega aí na sua cidade e brinca com o dono do bar, do restaurante, né? Vou pagar com essa cédula aqui, né? E é legal também, de repente, pra você até vender na sua cidade, porque são coisas que você não vai encontrar em qualquer lugar, né? Você não vai achar isso aqui em qualquer lugar, não. Isso aqui são produtos exclusivos, feitos aí por artesãos, beleza? Tem cédulas de vários países, da Colômbia, ó. Vêm todas embaladinhas com a bandeira do país, pra você que gosta de colecionar, vai deixar tudo organizado. Olha, bem interessante também as cédulas da Colômbia. De papel também. E lembrando pra você que o nosso site tem mais de dois anos no mercado, ou seja, a nossa loja já tá há mais de dois anos aí na internet. Temos clientes em várias partes do Brasil, a gente envia pra qualquer lugar do Brasil e até pra alguns países também. Se você tiver interesse, é só entrar em contato com a gente. Então, gente, olha só, são várias cédulas. Tem países aqui que particularmente eu não conheço, mas... Se eu não me engano é do Egito, né? Olha, bem feita, bem elaborada. Eu já fiz algumas brincadeiras aqui com os meus amigos, né? Eles gostaram muito também. Alguns já quiseram também, já compraram com a gente. Ó, tem muitos países, muitos países mesmo. Você pode parcelar aí até 12 vezes no nosso cartão de crédito. Pagar no Pix e no boleto também. Tem várias formas de pagamento. Aproveitando, já vou deixar pra você aí o nosso cupom de desconto. Se você ainda não comprou em nosso site, você vai... Na hora de finalizar a sua compra lá no carrinho, você vai digitar bem-vindo10. Você digitando bem-vindo10, você vai ganhar um desconto de 10% na sua primeira compra. Digita lá, bem-vindo10, e aproveita o nosso cupom de desconto pra você aí já ser o nosso cliente, já se tornar o nosso cliente. Ó, muitas cédulas. São vários países. Indonésia, Paquistão, se eu não me engano, né? Olha, essa cédula é muito realista. Muito realista mesmo, olha só. Parecidíssima aí com as cédulas originais aí dos países. Muito bacana, né? Pra você que é colecionador, pra você que gosta de novidades, trazendo com exclusividade aí mais um produto aqui em nosso site. Tô trazendo pra você também aqui, olha só, tem as cédulas banhadas a ouro, do euro, né? A moeda da União Europeia. Então se você gosta também aí do euro, ó. São várias moedas, ou são várias cédulas, né? Vem um pacote também com 5 euros. 10 euros. 20 euros. 50 euros. Nota de 100 euros. 200 euros. E 500 euros. Então tá aí. Tem várias cédulas. Lá no nosso site você vai entrar e vai escolher aí a quantidade de cédulas que você quer, né? Fazer o seu pagamento e a gente envia aí pra sua cidade tranquilamente. A gente vai estar enviando aí. Você vai receber o código de rastreio pra estar rastreando a encomenda e receber na sua casa. Legal, né? Então tá aí. Mais um produto aí muito interessante no nosso site. Lembrando que você pagando no seu cartão de crédito é mais rápido, né? Quando você paga no cartão de crédito, geralmente em menos de 10 minutos já é liberado. A gente já envia o mais rápido também. Então pagamentos via cartão de crédito e via Pix também, né? O pagamento, o envio é mais rápido. Quando você paga no boleto, geralmente demora aí em média 3 dias pra o banco compensar os pagamentos. Tá beleza? Vou deixar aí o nosso site www.vendasonlineshop.com, tá bom? Qualquer dúvida, se deixa aí nos comentários que a gente vai estar respondendo. Se inscreve em nosso canal, deixa seu like, deixa o seu joinha que a gente vai estar sorteando aí em breve alguns produtos da nossa loja. Tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Forte abraço e até a próxima.